Muito boa noite a todos e todas. Sejam mais uma vez bem-vindos a mais um SP Brasil Tech Tuesday. Hoje com o tema Total Well Delivery. É sobre a automatização da perfuração. Como sempre, eu vou fazer alguns avisos a respeito das nossas próximas atividades. Antes de tudo, como sempre, eu peço, curta, compartilhe e se inscreva no canal, que é importante para a gente. Então, hoje nós teremos com o Rafael Guedes, da Schlumberger, falando sobre Total Well Delivery, Digital Platform Dreaming Orchestration. Na terça-feira que vem, Hugo Santos, falando de um robô para intervenção sem sondas em linhas flexíveis. Em 10 de agosto, Vinícius Poleto, falando da simulação hidrodinâmica da formação de incrustações. Em 17 de agosto, Elessandra Souza, falando da modelagem e sedimentação de fluidos de perfuração em anulares. Em 24 de agosto, Guilherme Quadros, falando do estado da arte na tecnologia de LWD. 31 de agosto, Santiago Dexler, falando da otimização do workflow de petrofísica, utilizando as rochas digitais. Aliás, semana passada, segunda-feira, nós tivemos uma excelente apresentação do Comitê Técnico de Transformação Digital exatamente sobre as rochas digitais. No dia 14 e 21, está errado ali, desculpe, gente, nós teremos o uso da inteligência artificial na predição de perda de circulação no pré-sal. Teremos Sandra Buzini, Carlos Henrique de Sá, Alex Waldemann e Gustavo Loguin, eles vão estar se alternando entre apresentadores e moderadores, falando desse tema em duas semanas seguidas, dia 14 e 21. Como vocês podem ver ali, dia 7 a gente pulou, que é feriado, ninguém vai assistir o Tech Tuesday no feriado. Pode passar? Esse próximo quadro não tem o objetivo de que vocês leiam, mas é justamente para mostrar que nós já estamos com a programação confirmada até dezembro, de 21 até 14 de dezembro. As linhas vermelhas são aí, então, dia 7 de setembro, dia 12 de outubro e dia 2 de novembro, que são os feriados que a gente não vai ter até Tuesday, mas, então, até dezembro nós já estamos com toda a agenda preenchida, tanto palestrantes, moderadores, títulos, abstratos prontos para apresentação. Um excelente trabalho de toda a diretoria da SPE, com colaboração de todos, mas capitaneado aí pelo Fernando Machado, que tem feito um trabalho excelente na condução aí das Tech Tuesday. E já estamos, já abrimos, já estamos começando a capturar os temas e palestrantes para 2022. Então, se você ou sua empresa tem um tema que seja interessante para toda a indústria, abordado em profundidade e sem nenhum viés comercial, tem que ser uma apresentação estritamente técnica, por favor, nos procure, procure a mim ou o Fernando ou qualquer membro da diretoria e proponha o tema. Título, apresentador, a Abstract, e a gente vai analisar e começar a compor, então, as Tech Tuesday de 2022. Pode passar. Hoje nós já temos aqui a próxima Tech Tuesday. Então, como eu disse, vai ser apresentado pelo Hugo Santos, moderado pelo Maurício e Bruno Barbosa, todos da Petrobras, falando de Anélida, um robô para intervenção sem sonda e em linhas flexíveis. Então, muito interessante. 3 de agosto, 18 horas, não percam. Pode passar. Lembrando, 18 a 22 de agosto, nós teremos o Student Paper Contest, nas categorias graduação, mestrado e doutorado, premiações para primeiro e segundo colocados, o deadline para o Abstract é dia 20 de agosto. Então, se você é estudante de graduação ou pós-graduação e tem um tema que seja interessante de publicar, não perca essa oportunidade, submeta seu Abstract, que é uma oportunidade não só de divulgar o teu trabalho, como ser reconhecido pela indústria. Pode passar. Também, no mesmo período, 18 a 22 de outubro, nós teremos o primeiro seminário de descarbonização no EP. É a primeira realização do Comitê Técnico de Sustentabilidade e Transição Energética. Então, é um seminário que está sendo gestado já há bastante tempo, extremamente atraente. Então, coloquem na agenda, 18 a 22 de outubro, o primeiro seminário de descarbonização no EP. Pode passar. Falando um pouquinho dos nossos parceiros, a Abrisco, Associação Brasileira de Risco e Segurança de Processo, estará realizando o seu congresso, ele normalmente é bienal, será realizado, então, de 22 a 24 de novembro, de forma digital, de forma virtual, e as sinopses, eu não consegui entrar no site hoje, eu tentei para verificar se as sinopses para a publicação dos papers, dos abstratos, ainda está com limite de 30 de julho, então, sexta-feira agora, não posso confirmar, mas o prazo inicial que estava na semana passada era esse. Então, se você tem um trabalho na área de avaliação de risco, segurança de processo, pense em publicar esse paper, participar do seminário do Congresso da Abrisco, em 2021, novembro, muito interessante. Pode passar? Lembrando, mais uma vez, que a SP Brasil firmou uma parceria com a TN Petróleo, a revista TN Petróleo, para a publicação de artigos que são revisados. Então, se você tem um artigo, a vantagem, que pode ser em português, é um pouco mais fácil, que queira aumentar a visibilidade, envia para a SPR, esse paper será revisado pelos pares, e caso se enquadre nos padrões editoriais da SPR e da revista, será publicado na TN Petróleo. para publicar os papers revisados pela SPR, você deve ser membro de uma das sessões brasileiras, normalmente brasileiras, da SPR. Você tem que ser associado da SPR. Pode passar? E, por isso, até eu chamo a atenção das vantagens de você se associar à SPR, se você ainda não é associado. A SPR é uma associação de capitalidade mundial, está presente em mais de 170 países, tem mais de 170 mil membros, e várias vantagens, como a revista digital, a revista JPT, o Petro Week, ou o maior acervo de papers da indústria de petróleo, são 220 mil papers, que são, existe desconto para, uma quantidade gratuita, e desconto para os associados do SPR. Então, se você ainda não é associado, pode passar, visite a nossa página da SPR Brasil, www.spabrasil.org, lá você tem o link que vai direcionar a você para a inscrição na SPR Internacional. Lembrando que, para estudantes e profissionais em transição, tem um waiver, então, você pode aproveitar, e, mesmo assim, para a associação do membro, para a revalidação do membro, está a 25 dólares por ano, é uma anuidade realmente simbólica para tudo que a SPR oferece. Pode passar? E eu vou lembrar, mais uma vez, eu falei disso na semana passada, mas é com bastante alegria que eu digo que a Sessão Brasil, ela foi agraciada pela SPR Internacional com o Session Excellence Award, é o segundo mais importante título, e isso mostra que a Sessão tem feito um bom trabalho, realmente nós temos gerado, gerado e compartilhado bastante conhecimento, e promovido dentro do possível, dentro das limitações da pandemia, e o networking dos nossos associados. Então, realmente, foi um prêmio que a gente tem que celebrar bastante. E aproveitar e dar os parabéns para a Sessão Macaé, que ela recebeu o Presidential Award, que é o maior título. Então, parabéns à Sessão Macaé, e muito obrigado a toda a diretoria da Sessão Brasil, todos os parceiros, amigos, colaboradores, como o Faruque, que está aqui, nos ajudando nos bastidores desse webinar. São muitos, são algumas dezenas de colaboradores que nos ajudam. Um muito obrigado a todos. Parabéns para o Macaé. Então, sem mais delongas, vamos passar para o tema de hoje, o Rafael Carvalho, da Shunbergê, vai falar sobre Total Well Delivery, Digital Platform Drilling Orchestration, vai ser moderado por Rodrigo Semer, e Ana Paula Lugon Duarte. Para passar, a Ana Paula, ela é engenheira civil, formada em 1995 pela Universidade de Brasília, com especialização em mecânica das rochas dos solos pelo SEDEC de Madrid, em 2008, mestrado e doutorado em geomecânica pela PUC do Rio, em 1999 de 2003, respectivamente. Ela atuou como professor em diversas universidades, como professor e pesquisadora associada, na PUC, UF, Volta Redonda, Universidade de Estado de Sá. Começou na indústria de petróleo em 2005, na área internacional da Petrobras. Hoje, ela está no Shunbergê, pelos últimos 13 anos, tendo trabalhado em diferentes áreas de atuação em países. desde fevereiro de 2018, é gerente de tecnologia da Shunbergê, tendo também o cargo de pesquisa, com o SEDEC no Rio de Janeiro, no Centro de Integração Tecnológica do Brasil. E faltou ela colocar que ela também é diretora do SPE de tecnologia. Então, é nossa diretora aí, obrigado pela participação, Ana, e por trazer o apresentador. O Rodrigo Ossêmia vai ser o nosso... o nosso outro moderador. Ele é graduado em engenharia mecânica pela Universidade de Brasília, trabalhou na indústria de gás, já tem 18 anos, possui especialização em perfuração direcional pela Universidade de Petrobras e MBA em gestão de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Exerce papéis de liderança há 11 anos, aliás, começamos juntos como gerentes no serviço de poço em 2010, e atualmente ele lidera o time de incorporação tecnológica e confiabilidade em engenharia de poço da Petrobras. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Pessoal, muito bom evento para vocês, e não esqueça, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Então, gostaria de... Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui, Pedro, sempre na companhia sua e dos nossos amigos colaboradores aqui da SPE. Tenho muito orgulho de ser parte dessa diretoria e estar como diretora de tecnologia. Fora isso, eu também estou no Comitê Técnico de Transformação Digital, e aí, essa apresentação hoje, ela tem tudo a ver, tudo em linha, exatamente com esse Comitê Técnico. A gente teve, como o Pedroso falou, na semana passada, no Digitalk, que são as segundas-feiras, às 18 horas também, a parte de física de rochas, que foi super interessante, e no dia 16 de agosto, a gente vai ter a parte de soluções digitais e energias renováveis. Então, daqui a pouco, a gente vai estar divulgando isso aí, também nas redes sociais. E hoje é um dia super interessante, onde a gente vai conversar sobre a automação de perfuração, né? Logo, a perfuração, que é um empreendimento perigoso, e a segurança é sempre primeiro lugar nas nossas operações, mundo afora. Então, vai ser interessante a gente ver essa transformação digital, como ela pode mitigar esses riscos. E fora isso, a perfuração também está sempre repleta de várias tarefas repetitivas, e aonde se escondem lá os tempos não produtivos, os Invisibles Lost Times. E eu acredito piamente que essa automação pode nos ajudar muito nessa mitigação de riscos, ser mais assertivos e reduzir esse Invisibles Lost Times. Então, Rafael, estou super ansiosa aí por ver essa apresentação, acho que vamos ter uma sessão de perguntas e respostas muito interessantes e ativas, e vamos para ir para a nossa parte técnica de apresentação. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite a todos. Ana Paula, demais colegas, prazer também estar aqui com vocês hoje, ajudando a moderar esse evento. Muito bom o tema, né? Automação de perfuração. Eu comecei como direcional, na área de óleo e gás, como o Pedroso, o professor Pedroso, o meu professor aí, né? Já destacou. E é muito bom estar aqui com vários colegas, né? Você, Ana, o Faruque, o próprio Rafael, né? Estar discutindo esse tema que é fundamental para a nossa indústria e para diversas empresas e outras áreas também, né? A gente falar de automação, falar de digitalização, isso é fundamental porque isso tem a capacidade de transformar os nossos negócios, né? Então, inovar, de um modo geral, é fundamental, né? Inovar é preciso. Eu falo viver, não é preciso, mas inovar é preciso, né? Então, inovar na área de perfuração é muito bonito ver isso depois de tantos anos a gente evoluindo tanto nesse sentido. Quero apresentar rapidamente, Ana, se você me permitir também, o currículo aqui do Rafael Carvalho, né? Ele é engenheiro eletrônico formado pelo ITA, dá para ver que ele é muito inteligente, né? Tem 15 anos de experiência na área de óleo e gás, atuando na empresa Schumberger. Ele começou como engenheiro de campo, assumindo aí rapidamente posições de supervisão, exerceu o papel de gerente da área de projetos integrados e diversas outras posições de liderança em diversos países também. Então, ele tem ampla experiência internacional. E nos últimos dois anos vem liderando o desenvolvimento e a implantação de sistemas de automação de perfuração na Schumberger, agregando valor a diversos clientes, tá? Então, hoje eu convido aí o Rafael, direto de Houston, para apresentar aí para a gente o tema Total Well Delivery, Digital Platform Drilling Orchestration. Rafael, já muito obrigado. Obrigado, Semer. Obrigado pela introdução aí carinhosa e obrigado a todos também pela oportunidade, Ana, Faruque e Pedro, de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessa experiência, né? Como o Semer falou, eu tenho trabalhado dentro da Schumberger, basicamente, minha carreira completa de óleo e gás e sempre tive nesse lado de perfuração e completação de poços. E, recentemente, comecei a trabalhar com a implementação desse sistema de automação da Schumberger nas sondas que a gente tem operando nos nossos projetos integrados. E, mais recentemente, recentemente, na metade do ano passado, já comecei a estar trabalhando mais na parte de desenvolvimento da tecnologia. Então, vou tentar aqui falar um pouco sobre como é que a gente está se aproximando dessa automação, falar um pouco da restração também das atividades que acontecem na sonda e como essa plataforma digital que a Schumberger está construindo pode ajudar aí a realmente aumentar a eficiência, como a Ana falou também, obviamente, reduzir o risco, né? E, obviamente, acelerar esse aprendizado. Então, é um assunto que, obviamente, eu sou muito entusiasta, né? A gente... Eu trabalhei como engenheiro de poço uma época, então, sei bem como é difícil às vezes conseguir toda a informação que você precisa e aí você faz o documento e, muitas vezes, as pessoas que estão lendo aquele documento não lêem da mesma maneira que você quis e com a atenção necessária e acho que as ferramentas digitais elas estão aí para isso, né? Para facilitar. Em vez de você ir até elas, elas vêm até você. Então, espero que seja interessante para todo mundo. Essa parte que eu vou apresentar é bastante relacionada com o Total Well Delivery que é um approach da Shulumberger bem integrado para a perfuração, incluindo também a parte da sonda, a parte de equipamento de superfície, né? Mas a gente vai ter um enfoque mais na área digital. Então, é um dos pilares do Total Well Delivery que é essa parte de automação e orquestração. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o slide. Agenda. A gente vai falar um pouco sobre a tecnologia e aí focar mais nessa parte de automação e orquestração e apresentar alguns resultados, algumas aplicações que vão dar aí uma ideia de qual é o valor que esse tipo de tecnologia pode trazer para a operação em sonda. Então, antes da gente entrar nos detalhes, eu gosto de falar um pouco sobre esse conceito de autonomia, né? que é algo que às vezes a gente tem a tendência de falar somente da parte de superfície, de equipamentos, de sequências repetitivas, que é um elemento importante, mas é importante a gente colocar nesse mesmo prato, né? A parte também de tomada de decisão. E aí, tomada de decisão não é somente automação, é autonomia, né? Então, se você... A gente tentou traçar os níveis de autonomia, esse foi um artigo que foi apresentado primeiramente na World Oil em janeiro desse ano por alguns dos colegas aqui da Chulumberger. E você pensa no nível zero, que é uma sonda totalmente operada por pessoas, né? Então, aí o sondador, obviamente, a gente está falando aí de dezenas de anos atrás, onde o sondador tinha total responsabilidade não só pela tomada de decisão, mas também pelo controle do equipamento. Então, você... Basicamente, se você queria ficar com o peso sobre a broca constante, o sondador tinha que fazer esse controle no freio da sonda. E aí você foi... A tecnologia foi, obviamente, evoluindo e alguns sistemas de controle rápido, que a gente chama de Fast Loop Control, sistema de automação de controle, foram aparecendo na sonda, os autodrillers, alguns sistemas mais sofisticados para controlar as oscilações no top drive, para evitar, obviamente, a oscilação tanto da broca quanto da coluna, preservar a vida da broca, até que a gente chegou no nível 2, onde a gente começou a ter sistemas um pouquinho mais avançados de automação mesmo, onde, obviamente, o sondador ainda era o orquestrador, ele, obviamente, mandava o comando na interface para executar uma sequência fixa de atividades, e o sistema era capaz de fazer por isso só, então, ir até fundo, perfurar a sessão, fazer um teste de fricção, aí começaram a surgir já alguns tipos de sistemas que eram capazes de fazer algumas atividades um pouco mais complexas de maneira repetitiva. O nível que a gente está falando agora já é um nível de, eu não sei, o nível primeiro de autonomia. Então, obviamente, para um determinado workflow, vamos falar, perfurar uma sessão ou perfurar uma certa profundidade, de uma profundidade A até uma profundidade B, um sistema que já é capaz de definir quais são as etapas que ele tem que fazer para chegar até esse objetivo, e é capaz de lidar com algum tipo de desviações. Então, se existe uma necessidade de fazer uma intervenção para um teste de fricção, algum tipo de mitigação de risco, algum comando para a ferramenta no fundo, a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes, e o sistema já é capaz de, dentro daquele workflow, tomar algumas decisões. E, obviamente, isso vai se expandir integrando diferentes workflows. Então, o Osemer falou da época do direcional, então, a gente agora está, obviamente, investindo pesado num sistema autônomo para perfuração direcional. Então, obviamente, vai ser necessário tomar uma decisão, eu quero otimizar a minha taxa de penetração ou eu agora quero sacrificar um pouco essa taxa de penetração para poder alcançar o meu objetivo direcional. Então, é necessário, quando você já entra numa orquestração que envolve diferentes workflows, aí a gente já está falando desse nível 4, até chegar no nível 5, que é realmente uma sonda do futuro realmente que é completamente controlada pelo próprio sistema. E, obviamente, isso ainda está, a gente ainda está um pouco distante, a gente ainda precisa muito do sondador para fazer essa orquestração de algumas atividades. Então, esse é o mapa que a gente está seguindo no desenvolvimento da nossa tecnologia e que, obviamente, a indústria está seguindo. Agora, você vê mais e mais essa palavra autonomia ganha força. Então, agora, focando um pouco mais na parte de execução, para você chegar nessa autonomia, você precisa de vários pilares. Então, a gente separa aqui basicamente quatro pilares principais para alcançar essa autonomia. O primeiro, obviamente, é o acesso à data. Realmente, para você fazer uma tomada de decisão, para você definir como você vai otimizar, você precisa ter aquela data conectada. Então, é importante que cada vez mais os sistemas não só integrem os dados de superfície, mas os dados de fundo também, que estão sendo coletados pelas ferramentas no BH, como dados até mesmo de equipamentos. Obviamente, existe um esforço na indústria como tal de, obviamente, melhorar a qualidade dos dados, melhorar o acesso dos dados e não só isso, interligar esses dados entre si, porque muitas vezes a gente tem na sonda vários sistemas de aquisição diferentes que são operados por empresas diferentes, então, às vezes, quando você quer fazer uma data, uma análise de dados que integra esses dados, é preciso muito esforço para trazer isso junto. Então, a gente quer, a gente acha que, obviamente, facilitar essa integração de dados é um pilar fundamental para você ter uma boa tomada de decisão. O segundo pilar é realmente o que você vai fazer com esses dados, então, você precisa de ferramentas de analíticas que são capazes de interpretar esses dados e gerar a otimização, então, você está capturando dados dependendo do tipo de dados que você está falando, a cada um segundo, se você for mais para dados de equipamento, pode ser um data a cada 20 milésimos de segundo, então, você realmente precisa ser capaz de interpretar esses dados e tirar conclusões. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é, obviamente, nem tudo que a gente faz na sonda, a gente pode é capaz de definir ou de decidir somente com a informação que a gente está coletando naquele momento. Existem várias condições de contorno que vêm do planejamento, então, o sistema que está responsável por essa execução, ele tem que ter o contexto do que foi planejado, se ele está sabendo que na determinada profundidade ele tem que controlar a taxa de penetração, porque precisa fazer um login de uma determinada formação, onde tem, obviamente, o ponto de assentamento dos revestimentos, a trajetória do poço, então, todos esses dados vêm do planejamento e esse planejamento muitas vezes é constante, ele não é uma coisa estática, ele vai evoluir, tem o gerenciamento de mudança e é preciso ter uma conexão direta para permitir que as mudanças no plano sejam transmitidas para esse sistema de execução. E, obviamente, se você não tem o controle dos equipamentos da sonda para poder executar o que está sendo planejado e decidido, você também não vai chegar à autonomia, porque você imagina que se você tem os três primeiros pilares, se você ainda precisa contar com o sondador para operar o equipamento, não necessariamente ele vai fazer exatamente como foi planejado. Então, obviamente, o quarto pilar é justamente essa capacidade de executar as atividades em conexão com os equipamentos disponíveis na sonda. Então, digamos que esses são os quatro pilares. Hoje, a gente vai focar mais nessa parte de orquestração de atividades e de automação e a gente, obviamente, fica aberta à oportunidade em um próximo evento a gente falar um pouco mais dos outros dois tempos. falando um pouco mais da automação, só para dar um pouco de contexto aqui da experiência, às vezes é difícil associar, essa é uma conversa que a gente tem com vários clientes, a Schlumberger com automação de sonda. Não é algo que... A Schlumberger, obviamente, tem um portafólio muito diverso, muito forte nessa parte de downhole, de serviços, de poços, mas na parte de sonda, obviamente, fica sempre uma pergunta, muitas vezes uma falta de conhecimento do mercado que a gente tem, na verdade, uma presença muito forte por ter projetos integrados. A gente já, obviamente, teve em vários momentos da história da Schlumberger sondas que foram gerenciadas pela próxima da Schlumberger, que foram, obviamente, diversificadas do nosso portafólio, mas a gente já começou essa jornada há bastante tempo. Então, ou seja, já acumulamos uma experiência boa já implementando esse sistema em mais de 18 sondas, obviamente, o número de poços continua crescendo, esse é um dashboard que a gente mantém atualizado com a conexão que a gente tem com os poços que estão em operação. Estamos chegando perto da barreira dos 500 mil pés e, obviamente, é um início. Você poderia pensar que isso ainda tem muito para acontecer. Se você olhar o número de sondas que a gente tem automatizada no mercado de perfuração, ainda é um número muito pequeno. Então, obviamente, já temos uma experiência acumulada, mas ainda temos muito para caminhar. Então, obviamente, vários números que a gente tenta manter em relação, operações onshore, offshore, o número de sessões que foram perfuradas sem realmente intervenção do sondador, o número de comandos que a gente mandou bem-sucedidos para ferramentas de fundo, o número de eventos que foram mitigados pelo sistema automático e, obviamente, número de conexões pré- e pós-conexões que foram feitas em controle do sistema de automação. E, mais importante, o número de horas de operações salvas. Então, sempre que a gente começa um projeto, a gente tenta traçar uma performance base e, a partir daí, ver o quanto que a introdução do sistema de automação melhorou com relação a esse nível de performance base. e isso a gente transforma em horas e dias que foram, obviamente, trazidas pela implementação do sistema. Falando um pouquinho mais da funcionalidade, então, a capacidade, obviamente, de realizar todas as atividades dentro da perfuração de uma sessão, então, romper circulação e, a fundo, perfurar, puxar do fundo, fazer a circulação do bottoms-up, trabalhar a coluna, em alguns projetos é preciso fazer o trabalho da coluna antes de fazer a conexão, fazer o teste de fricção e ir para o ponto de conexão para poder fazer a conexão. Quando a gente está perfurando, tem o sistema de otimização da ROP, que é um algoritmo que está aí fazendo a leitura dos dados de superfície, comparando com aqueles dados de planejamento, tentando encontrar o ponto ótimo, e, obviamente, a parte de mitigação de risco, quando você atravessa uma formação muito dura, como o hard stringers, como é que você vai diminuir os parâmetros de perfuração na broca para preservar a vida da broca e também para a parte de controle de vibração. Tanto o stick and slip como vibração lateral. E o sistema também pode realizar um drill-off test. Então, se ele está perfurando uma formação muito homogênea, às vezes, o sistema vai, por conta própria, ativar um sistema de drill-off test, onde ele vai mudar os parâmetros para tentar achar um ponto ótimo, para realmente verificar que ele está otimizando. A parte de comunicação com a ferramenta de fundo, tanto para ferramenta direcional como de medição. Também a parte de survey. Então, a gente tem uma... Obviamente, o sistema faz parte do sistema de aquisição quando a gente está usando as nossas ferramentas, mas quando tem ferramentas de outras empresas, a gente pode fazer o procedimento e esperar um suficiente tempo para o survey ser feito com sucesso e continuar a operação automática. Essa foto aqui eu gosto de mostrar é um pouco do... Obviamente, um sondador, essa é a tela do sistema de automação, então, ele faz o comando de qual é o objetivo e, a partir daí, o sistema começa, obviamente, a tomar as decisões. Então, obviamente, não é esse o comportamento que a gente espera do sondador, mas é só para dar uma ilustrada na vida dele agora com esse tipo de tecnologia. Eu coloquei aqui um vídeo, eu vou dar uma... Eu espero, deixa eu diminuir, já tirei o som aqui, e é só para dar um pouco de uma ideia, eu vou dar uma acelerada aqui no início e a gente ter uma ideia de como é que isso funciona na sonda, porque às vezes a gente fica falando muito de automação, então, acho que dá um pouco de uma ideia de como isso na verdade é operado. Então, essa é a tela que o sondador tem acesso e aí, o que eu falei de dar um objetivo para o sistema, nesse caso, ele vai perfurar até uma... colocar uma ação de perfurar até uma determinada profundidade e ele vai colocar aí quanto ele quer perfurar e, obviamente, qual é a frequência que ele quer fazer aquele teste de fricção. Se ele não quer fazer teste de fricção, obviamente, ele pode colocar. Aqui você coloca, vê o planejamento, então, você pensa como se fosse o seu GPS, então, você tem o objetivo de chegar no aeroporto e o sistema, ele já mapeou aqui todas as etapas que ele tem que passar para chegar até aquele objetivo em diferentes níveis, de múltiplas sessões até o detalhe de uma sessão em particular. Então, obviamente, esse planejamento vai permitir você expandir. Isso é um algoritmo de inteligência artificial que ele vai permitir, obviamente, você aumentar a complexidade. Se você estiver agora integrando drilling com tripping, toda essa parte direcional, o sistema vai poder ajudar a fazer aquela priorização dos diferentes workflows. Quando você perceber a tela que vai mudando para dar uma contextualização para o sondador do tipo de atividade que ele está fazendo, quando ele chega a uma determinada profundidade, isso vem do planejamento. Se, por exemplo, ele chega na formação ABC e ele tem que mudar os parâmetros de perfuração, ele vai ter a capacidade de avaliar essas mudanças e aceitar ou rejeitar. O sondador ainda tem o controle do que está acontecendo ali na sonda e dessa tomada de decisão no final das contas ainda é responsabilidade dele. e o sistema, obviamente, vai, dentro dos parâmetros de contorno, vai tentar otimizar essa taxa de penetração. Sempre quando você tem aí já uma, um dos problemas característicos da perfuração é a vibração, nesse caso, o stick and slip. Então, o sistema faz a detecção automática, ele vai tentar fazer a mitigação desse risco, seguindo o protocolo que ele tem, que é configurável e até o momento que ele fala, opa, não consigo controlar esse risco, realmente está na hora de parar e ele, de maneira autônoma, puxa a broca do fundo para a rotação para dissipar energia e volta para o fundo para perfurar. Então, aqui, realmente, tudo isso que a gente está vendo aqui, o sondador, ele está só monitorando, ele realmente não está tendo nenhuma ação com o sistema. O que vocês viram ali rapidamente foi um direcional, um exemplo de um direcional pedindo para mandar um comando para a sonda e voltando para a analogia do GPS, isso é um pouco do sistema, deixa eu dar uma pausa aqui que eu acho que o vídeo foi feito para ser rápido, mas às vezes é rápido demais. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o perfurador direcional, ele pediu para mandar um comando para a sonda, então ele foi lá naquela página, ele selecionou o comando e o sondador ele vai receber aqui uma pergunta, você quer fazer esse comando que foi sugerido pelo direcional, no momento que ele aceitar, então o GPS reprograma, então ele agora ele sabe que ele precisa ainda otimizar a RLP e tem que chegar até o final daquela sessão, mas ele também precisa mandar o comando para a ferramenta de fundo. Então ele vai manipular nesse caso aqui as bombas para fazer o comando e enquanto isso continuar perfurando. Se você tivesse configurado o sistema para fazer isso fora de fundo, o sistema ia fazer isso também. Então, ele vai poder gerenciar essas diferentes requerimentos. Se você quiser perfurar, por exemplo, com uma pressão diferencial constante, você pode fazer isso também. Quando você está perfurando sessões laterais muito longas, sabe o quanto fica difícil controlar a transmissão de peso na broca e às vezes a pressão diferencial dá uma relação melhor de quanto de energia realmente está chegando até a broca pelo motor. Então você também, por ter um modelo do motor com um modelo de perfuração simulando a interação da broca com a formação, você consegue ter uma ideia de quanto mais peso você pode colocar para não ultrapassar o seu limite de pressão diferencial. Então você pode colocar aí no sistema uma determinada janela de perfuração. E, obviamente, quando você terminar de perfurar a sessão, você vai fazer todo aquele processo de pré-conexão, que seria trabalhar a coluna até ir para a conexão. Então, isso aqui foi só para dar uma ideia de como realmente o que o soldador está vendo durante a operação com o sistema de automação. Agora, quando a gente fala um pouquinho do valor, realmente, o que esse sistema está trazendo, obviamente, em termos de performance, a gente normalmente fala de quatro fatores, a parte de otimização da perfuração como tal. Então, esse foi um projeto que a gente implementou, um projeto que a gente já tinha há mais de cinco anos, são 25 sondas. Então, a gente fez a implementação do sistema de automação em duas sondas e a gente já tinha uma base de dados tremenda com bastante dados de performance e a gente pôde fazer uma comparação muito boa. Então, na parte de otimização e de perfuração, a gente alcançou um valor em média de 20%. Obviamente, algumas sessões foram mais rápidas do que outras, mas em média uma melhora de 20%. Nos tempos de pré e pós-conexão, a gente vai ver um pouco mais em detalhes algo em torno de 32% a 24% de melhora comparado com o que a gente faz normalmente, sem o sistema de automação. Uma melhora no tempo de downlink. Basicamente, nesse projeto, a gente parou de fazer downlink fora de fundo. Você sabe, se você é da área de direcional, você sabe que, às vezes, a primeira tentativa do direcional vai ser com a broca em fundo, mas se o comando não é enviado, normalmente, mais ou menos de uma a cada quatro vezes, ele vai optar por mandar esse comando fora de fundo. E, obviamente, a mitigação desses riscos gera uma redução no número de viagens para troca de ferramenta por falha de ferramenta. Então, a gente também tinha bastante dados e a gente notou uma redução significativa no número de falhas quando a gente tinha um sistema de automação implementado. olhando um pouco mais em detalhe como é que a gente melhora a taxa de penetração. Então, esses dois poços, o poço 1 e o poço 2, o poço 1, obviamente, foi perfurado com o autodriller convencional, o poço 2 foi perfurado com o sistema de automação e aqui você tem três curvas, basicamente. Azul é a taxa de penetração, cinza é o peso sobre a broca e o vermelho é o torque. Então, o que a gente vê quando o sondador está operando a sonda, sem o sistema de automação, muitas vezes quando você começa a ter uma oscilação do torque mais expressiva, ele já vai fazer um controle do peso sobre a broca e muitas vezes ele não volta para o peso anterior. Então, ele vê que ali é um ponto mais ou menos que está dando para perfurar, a taxa ainda está boa, a oscilação do torque melhorou e ele continua às vezes com o parâmetro controlado por mais tempo do que ele precisa para controlar aquele risco. Quando você está no sistema de automação, obviamente, o sistema, assim que ele controla os parâmetros, ele vai voltar para a otimização. Então, ele fica nesse loop entre mitigação de risco e otimização de uma maneira muito mais frequente que o sondador e, obviamente, é nesses ganhos que vem a melhoria da ROP. Então, nesse caso particular, foi uma melhora em 60% da taxa de penetração. Como eu estava falando, a média é 20%, mas em alguns casos de realmente você não tem uma restrição para perfurar mais rápido, você consegue utilizar ainda mais. Então, vai depender um pouco de caso a caso. Então, existem dois tipos aqui que foram testados nesse caso, o control loop por peso na broca e o control loop por LOP. e as aplicações, dependendo se for você estar perfurando uma formação mais leve, se você quer realmente manter um peso mais constante por causa de restrições direcionais, você pode usar o controle de peso, mas também, se você quiser mais um smooth drilling e manter uma taxa mais constante de penetração, você pode usar o control loop de ROP. Aqui é só para ilustrar como essa mitigação é feita. Então, aqui você vê basicamente a oscilação do torque, quando você começa a ter um desvio padrão maior do que o normal, você entra no nível, vai de nível zero a três de risco. Então, quando você vê em vermelho é justamente quando você já está no nível três e você sabe que se você continuar perfurando aquele nível de oscilação, você pode ter uma falha de ferramenta. Então, na curva de cima você vê em cinza o peso sobre a broca e na curva verdeada você tem a recomendação do sistema sobre o peso da broca. Você vê aqui quando você tem o nível três, obviamente a recomendação de peso diminui e no momento que você vai para um nível mais confortável de torque, de variação de torque, você volta com os parâmetros de peso. E obviamente existe um equivalente na parte de rotação. No caso, seria um aumento da rotação e uma diminuição de peso se você está tentando mitigar esse tipo de vibração. Então, aqui, novamente, quando você já chega, nesse caso, você precisou de uma sequência de três etapas até você controlar o risco e a partir do momento que você diminuiu o risco, desculpa aqui pela passagem, o sistema já volta a aumentar o peso. E obviamente se você estiver perfurando a mesma formação, ele não vai voltar para o ponto de recomendação antigo. só vai fazer isso quando ele determinar a mudança daquele tipo de formação. O sistema está constantemente medindo a dureza daquela formação e é por isso que ele detecta as mudanças de uma formação A para a formação B. Então, isso é o que realmente está trazendo aquele aumento da durabilidade das brocas, que a gente vê um pouco aqui nesse gráfico. Então, esse campo realmente era um campo que a gente já tinha muita experiência e você tinha um comportamento muito errático, nunca tinha sido feito com uma broca só e muitas vezes até quatro brocas para terminar essa etapa, era uma etapa de 16 polegadas e a primeira vez realmente que a gente conseguiu terminar com uma só broca foi quando a gente experimentou o sistema de automação sem necessariamente sacrificar a ROP, não foi a melhor ROP com uma broca só. Depois desse resultado, a gente já teve mais três poços, sendo que uma a gente teve que fazer ainda uma viagem, então, obviamente, não é que é uma solução mágica e você nunca mais vai ter um câmbio de broca, mas, obviamente, você aumenta a durabilidade. Quando você está mais focado na parte de consistência, então, aqui é para demonstrar um pouco do como funciona isso, então, esse aqui é a posição do bloco de perfuração, então, você sabe que muitas vezes você tem que trabalhar a coluna antes de fazer uma conexão e você sabe que normalmente fica a cargo do sondador quanto é que ele vai puxar para trabalhar a coluna, muitas empresas colocam isso no procedimento, mas, que é o caso aqui, nesse caso, o nosso sondador tinha uma instrução de trabalhar a coluna somente uma determinada altura, mas, às vezes, ele decide que não é preciso e trabalha menos, às vezes, ele decide que precisa trabalhar mais e trabalha mais, e você vê que, realmente, a variação da consistência é bastante ampla, e quando você tem um sistema de automação, ele, obviamente, vai fazer toda vez da mesma forma, como a Ana falou no início, se você quer consistência e uma atividade que você tem que fazer o tempo todo igual, aí é um valor imediato que o sistema de automação pode trazer. Em termos de tempo, nesse caso, como o sondador fazendo essa atividade manualmente, levava 3,25 minutos, depois que a gente, por conexão, depois que instalou o sistema de automação, isso reduziu para 2,49, e, obviamente, de uma maneira muito mais consistente, isso aqui são as distribuições tanto do sondador quanto do sistema de automação. Bom, e como é que funciona? Ou seja, obviamente, a Schlumberger faz, ela constrói sondas também, mas, obviamente, existe uma multitude de sondas no mercado, e a Schlumberger não tem nenhuma ambição, obviamente, de que todas as sondas sejam das Schlumberger, a gente tem que e quer trabalhar com todas as sondas que estão disponíveis. Então, basicamente, se você quer instalar esse sistema de automação, a primeira sonda tem que ser de corrente alternada, uma ACVFD, né? Desculpa, os slides estão trocando sozinhos. Então, ela tem que ser uma sonda ACVFD, e, hoje em dia, a gente já tem uma interface desse sistema com alguns provedores de sonda, duas que são da Schlumberger, a Precise, ela é um player importante aqui na América do Norte, né? E, obviamente, a Cameron, que agora chama o sistema deles de controle, chama OnTrack, mas que são as sondas da Cameron, que é o caso da aplicação no Brasil, no projeto peregrino, e a gente tem interface com o sistema da ImageWorth, que está no Mar do Norte, tem uma plataforma perfurando com o sistema de automação junto com uma sonda chinesa, né? Que é um dos líderes de manufatura de sondas na China e a gente agora tem uma parceria, né? Que foi anunciada alguns meses atrás com a Enovi, né? Para fazer a implementação do nosso sistema de automação junto com o Novos. Então, realmente, as duas empresas que, digamos que, têm soluções bastante competitivas nesse mercado se juntando para oferecer algo que é ainda melhor, né? Que tem o benefício e as vantagens dos dois sistemas. E a gente tem, obviamente, uma parceria, uma busca por parcerias constante, né? A gente tem pelo menos três outros provedores, tanto de equipamentos de sonda, quanto operadores de sonda, que às vezes são integrados verticalmente, né? Para desenvolver essa interface e para facilitar aos nossos clientes, né? As operadoras de poços como a Petrobras e muitas outras, de já ter uma certa sonda, já ter uma interface, poder fazer uma implementação muito mais rápida desse sistema de automação. E essa interface é justamente com o sistema de controle da sonda, né? Esse sistema de controle tem que estar integrado com os quatro equipamentos principais, com as bombas de lodo, com o top drive, com o malacate, aí eu confundo um pouco do meu espanhol com o meu português com o meu inglês, mas, e com o autodriller, com basicamente com os quatro, guincho, não é malacate, malacate é espanhol, guincho, com os quatro principais elementos da sonda. E a gente faz a interface com esse sistema de controle, né? A gente ainda está protegido por esse sistema de controle, as medidas de segurança ainda são implementadas por esse sistema de controle, e, na verdade, o nosso sistema de automação está substituindo, digitalizando, digamos, o processo do sondador de mandar um comando para esse sistema de controle. Então, realmente, a gente não está substituindo o sistema de controle como tal, a gente está auxiliando o sondador em algumas determinadas atividades, né? Então, a qualquer momento, se o sondador quer voltar a operar a sonda manualmente, ele só precisa tocar o joystick da sonda e a sonda volta a ser operada manualmente sem nenhuma mudança, né? Então, só para entender como é que isso funciona. E, obviamente, o valor que a gente quer trazer é poder falar com vários tipos diferentes de sonda, Então, a gente acredita que, para essa digitalização ocorrer, é importante que a gente tenha, digamos, um pouco mais de consistência como a gente faz essa transferência de dados. Então, se você tem, obviamente, três contratistas provendo uma sonda, você tem a chance de fazer interface com só um sistema em vez de fazer interface com múltiplos sistemas. Então, isso aqui só para ilustrar um pouco dessa parceria com a Enovi, que eu acho que é relevante principalmente no Brasil, tem muita sonda Enovi no Brasil e, obviamente, nem todas têm novos, né? Então, obviamente, uma grande oportunidade de poder aumentar essa parceria e fazer um piloto dentro do Brasil e poder fazer, coletar dados sobre como esse tipo de tecnologia poderia favorecer, né? A redução do custo total do poço no pré-sal e muitas outras áreas de perfuração no Brasil, tanto onshore como offshore. Então, basicamente, era isso que eu tinha para essa parte de automação. Então, a gente vai passar agora a uma parte mais de orquestração, né? como o sistema, ele, lembrando dos pilares, esse é o pilar de comunicação com planejamento, né? Então, como a gente pode facilitar os executores das atividades na sonda em receber essas instruções e poder aumentar a consistência em como a gente executa essas tarefas, né? Então, basicamente, esse sistema, ele vai fazer algumas coisas e todas elas são oriundas do planejamento. Então, obviamente, a gente tem uma conexão com a nossa plataforma de planejamento, né? Mas, no final das contas, isso são só dados, objetos de dados que a gente pode, obviamente, conseguir de outros sistemas de planejamento. Basta ter essa interface, um API que facilite isso, né? Então, obviamente, na sonda, o sistema vai permitir os usuários verem os detalhes do planejamento, né? As atividades que vão ser executadas e o tempo que foi alocado para cada atividade. Conforme você vai executando essas atividades, você vai atualizando esse plano, quanto tempo você levou para cada atividade, né? Então, a ideia é você realmente permitir que todas as pessoas que têm acesso ao sistema saibam o que está acontecendo, né? Possam, obviamente, contribuir no sistema, né? Tanto para gerar informação de procedimentos, né? De atualização de procedimentos, como também saber em que ponto da operação está sendo executada naquele momento, né? Cada atividade vai ter o seu procedimento, o seu checklist, tem uma capacidade de você colocar attachments, né? E arquivos, né? como vídeos, por exemplo, que vão poder ser acessados pelo sondador na Dog House, tem uma visação de riscos, né? Conforme você vai perfurando, você vai vendo como os riscos estão aparecendo e quais são as medidas de prevenção e mitigação que foram planejadas para aquele determinado risco, então tem uma capacidade de visualização de risco e uma capacidade também de capturar lições aprendidas, né? não só lições aprendidas, mas basicamente qualquer tipo de evento, então existe uma interface, a gente acredita que hoje essa parte de lições aprendidas, ela, e best practices, né? Investigações, tem muita coisa que é feita em múltiplos sistemas, e-mails, né? A gente fez uma pesquisa só dentro da Schumberger para ver como é que a gente capturava lições aprendidas e tinham mais de dez diferentes tipos, entre e-mails, reuniões, SharePoint, Word, PowerPoint, Excel, e realmente, no final das contas, fica a cargo do engenheiro de posto coletar toda essa informação, colocar em outro documento, e aí depois, obviamente, você tem que lembrar de verificar esse documento antes de planejar o próximo posto, então a gente realmente acredita que, digitalizando esse processo, a gente vai trazer muito benefício aí e economizar muito tempo, né? que hoje é gasto em atividades repetitivas e que não agregam valor, né? deixar os engenheiros e o pessoal que está trabalhando na operação, obviamente, focar em que agrega valor. E, obviamente, tem muita informação que vem do planejamento e que ela, às vezes, precisa ser armazenada no sistema de reporting, né? Então, a gente tem uma... o Daily Drilling Report, né? Então, a gente tem uma capacidade de, por um API, compartilhar essa informação com esse sistema, né? Então, a gente tem o Multicamil Store que vai permitir que outros sistemas busquem essa informação diariamente, então, sempre que, por exemplo, o fiscal ou quem estiver responsável por capturar a informação, colocar a informação aqui, essa informação pode ser disponível para outros sistemas também, Tá tentando evitar também que as pessoas tenham que trabalhar em múltiplos sistemas, né? Então, você coloca a informação no lugar, essa informação vai ser compartilha depois. Então, só um... De novo aqui, eu não vou avançar um pouquinho aqui, só para a gente ver como é que é essa interface, né? E como é que isso está... Deixa eu baixar o volume aqui. Como é que isso é representado para o pessoal na sonda, né? Então, obviamente você pode fazer, carregar essa informação do planejamento, tanto pela nuvem como por arquivos, né? Então, aqui, nesse caso, a gente carregou esse projeto de poço digital e aí você vai ter toda a informação básica desse projeto de poço, né? As atividades, como eu falei, que obviamente vai ter o tempo alocado para cada atividade, os BHAs, os riscos, né? E as suas mídias de prevenção e mitigação e os topos de formação. Você pode gerar um relatório, como você teria normalmente em um PDF, você também pode retirar do sistema, mas a ideia é que justamente isso seja feito da forma mais digital. Quando você vai para a parte de execução, depois que você já carregou o seu projeto de poço, você vai ter essa visualização, conforme você vai perfurando, você vai ver quando aqueles riscos estão sendo ativados, né? E, obviamente, as formações, conforme você, elas são esperadas no poço também, a gente está tentando facilitar que o somador tenha esse tipo de acesso a esse tipo de informação e possa tomar uma decisão melhor também. Quando você não tem um sistema de automação ainda capaz de tomar aquela decisão, pelo menos as pessoas que estão sendo parte da operação podem fazer isso de maneira mais eficiente. Então, os procedimentos, que, obviamente, você vai colocar aqui durante o planejamento do poço e você vai ter a capacidade de editar durante a execução, tanto o pessoal que tem acesso remoto quanto o pessoal que tem acesso na sonda. Então, tentando facilitar essa colaboração aí realmente e fazer aqueles attachments que nem eu falei, né? esse vídeo aqui, por exemplo, poderia estar sendo visualizado no doghouse com o sondador durante um pre-job meeting e a ideia novamente é facilitar esse processo de aquele arquivo que você recebia, aquela folha impressa e você ter a capacidade de ter isso de maneira muito mais acessível. Obviamente, os reportantes é o que eu havia explicado, de poder comunicar essa informação com o sistema de reporting. A gente não quer fazer um sistema de reporting aqui, a gente quer comunicar com o sistema de reporting e o fato de você ter um plano vivo, você pode fazer, obviamente, a visualização de sete dias, dos próximos sete dias de operação como os próximos 30 dias de operação. E, obviamente, quando tem uma mudança no plano, acho que foi um pouco rápido aqui, deixa eu só dar uma pausa aqui para poder explicar. Então, quando você tem uma mudança no plano, essa mudança de plano... Opa! Essa mudança de plano pode vir tanto digitalmente, e aí você, obviamente, a pessoa que está na sonda, que vai fazer a ingestão do novo plano, vai decidir até que ponto ela quer pegar o novo plano, até que ponto ela quer manter o plano antigo, ou, de certa maneira manual, e incluir essas atividades de maneira na sonda mesmo, sem necessariamente precisar incorporar um novo plano. E, obviamente, se é uma atividade não produtiva, isso vai ficar gravado e, obviamente, pode ser compartido com outros sistemas por aquele API. Então, acho que isso aqui é basicamente uma 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 breve introdução de como isso realmente... Às vezes a gente vê o PowerPoint, fica difícil de ter uma ideia de como isso funciona realmente na sonda. e, quando a gente fala um pouco do valor desse sistema de orquestração, que está, digamos, em diferentes fases de maturidade, você tem o sistema de orquestração da automação como tal e o sistema de orquestração dessas atividades manuais. Mas, quando a gente... Esse foi um paper que foi publicado também no SPI, do valor de você investir em aumento da aderência aos procedimentos. Então, esse foi um projeto onde, basicamente, quando eles começaram esse projeto em 2016, 30% do tempo perdido era associado a pessoas não seguindo um determinado procedimento. Então, obviamente, várias ferramentas que hoje a gente está justamente tentando digitalizar foram implementadas para facilitar a interpretação desses procedimentos e verificar que esses procedimentos estavam sendo bem entendidos. E, obviamente, houve uma queda para menos de 5% da quantidade de tempo perdido associada a pessoas não seguindo o procedimento. Quando você olha para o custo de implementação desse tipo de iniciativas, comparado ao valor que está trazendo, é bastante desproporcional. é só você pensar se você conseguir evitar uma atividade que é um perdido, um dia de sonda perdido numa condição tanto em terra como a mente offshore, esse multiplicador aumenta bastante comparado com o investimento. Então, é uma ferramenta que possa facilitar a compreensão desses procedimentos. Então, essa análise que foi feita com base nessa publicação técnica, a gente vê que o custo de implementação está em torno de 10 vezes menos do que o valor. O valor gerado é 10 vezes maior do que o custo de implementação. Se você colocar num ambiente offshore, obviamente, isso aí multiplica por alguns fatores. E, obviamente, aqui a infraestrutura, é preciso ter uma infraestrutura tanto na sonda quanto na nuvem para esse tipo de sistema, para essa colaboração. A gente está falando aqui, não é uma comunicação unidirecional, é uma comunicação bidirecional. Então, você tem que ter, obviamente, um sistema, uma capacidade de fazer cálculos e computação na sonda. Então, você precisa fazer a instalação de um sistema na sonda. Obviamente, a interface com o sondador é importante a gente teve ocasiões em que a gente preferiu ter uma implementação gradual e focar primeiro no fiscal e na colaboração com o pessoal em terra, mas, obviamente, o end goal, quem realmente está executando as tarefas é o sondador e é no rig floor. Então, obviamente, a visualização no rig floor a gente acha que é importante para gerar esse valor e aquele ambiente na nuvem também, que você vai fazer a parte de computação mais pesada e vai permitir que os comandos e as atualizações do pessoal que está em terra trabalhando remotamente possam ser passados para a sonda. Então, basicamente, fazendo agora um wrap-up para a gente poder ir para o Q&A, estou ansioso para receber as perguntas. Realmente, a gente acha que para melhorar a performance, a gente, obviamente, a tecnologia evoluiu bastante na perfuração e na construção de posses, mas a gente acha que a digitalização realmente pode aumentar e isso ainda melhorar ainda mais a competitividade da nossa indústria. A gente acha que esses sistemas inteligentes podem gerar valor comparado, obviamente, com sistemas convencionais, onde realmente a gente depende ainda daquela tomada de decisão das pessoas que estão envolvidas com aquela operação e, obviamente, essa capacidade de fazer de forma consistente entre múltiplos sistemas é também importante. Então, essa comunicação aberta de dados entre outros sistemas é parte fundamental desse processo. A gente não acredita que vai existir uma só companhia capaz de fazer tudo bem feito. vão ser várias companhias trabalhando juntas e a gente vai precisar acordar, concordar como a gente vai trocar esses dados. Então, a Schoenberg participa de maneira muito ativa no SDU. Se você não sabe do que é o SDU, eu recomendo a gente dar uma pesquisada na internet. É um fórum onde esses tipos de API, esses tipos de estandarização estão sendo discutidos. A Schoenberg está participando junto com outras companhias de serviço e múltiplas operadoras. E, obviamente, esse foco no procedimento também é algo que não só na automação, é algo que pode trazer resultados muito importantes comparado com o custo de implementação. Então, esse é o material que eu tinha para apresentar. O SEMER, Ana, acho que a gente podia abrir agora para o Q&A. Muito bom, Rafael. Maravilhosa apresentação. Como é que a gente está de tempo? Estamos às sete e oito agora. A gente tem tempo para passar aqui por várias das perguntas muito interessantes. O chat está muito animado. Acho que a gente pode passar aqui por várias perguntas. Se você me permitir, Ana, eu gostaria de começar. Tem uma pergunta aqui bem bacana do Benjamin Flavnik, que ele faz a seguinte pergunta para ela. Você poderia comentar sobre o Q&A dessa tecnologia? Eu vou complementar com uma pergunta minha, tá? Eu vi que você apresentou muito sobre NPT, né? Tempo não produtivo. Então, eu gostaria também de saber se vocês estão levando de todas as visões de um mercado, né? Vocês estão considerando também os ganhos não relacionados com temas não produtivos, né? Porque às vezes a gente tem ganhos que são... Os maiores ganhos não vem inclusive da redução do tempo perdido, né? e sim fazer mais rápido as operações previstas, né? Com certeza. Então, talvez eu eu posso até voltar para mostrar alguns dos números, mas eu vou tentar explicar, né? Com certeza em termos numéricos, né? O que a gente já conseguiu quantificar foram quatro valores principais, né? Em termos de benefícios e otimização da perfuração. O primeiro é aumento da taxa de penetração. Então, como a gente tem um sistema, um algoritmo, né? Que está recebendo os dados de superfície e está fazendo essa otimização e controlando tanto o peso quanto a rotação da coluna, a gente percebeu um aumento consistente na taxa de penetração. Na média, 20%. Mas como um dos exemplos que eu mostrei ali, né? Chegou até a 60%, né? Então, depende realmente de cada projeto. A gente sabe que existem circunstâncias em que a gente está restringido por outros fatores. Às vezes, limpeza de poço, às vezes, é porque a gente quer fazer uma avaliação da rocha e a gente não pode perfurar tão rápido quanto a gente queira. Mas colocando todos esses fatores aí juntos, o nosso número mágico, em média, dá em torno de 20%. Mas há variações de projeto para projeto. Então, isso é um deles, um dos KPIs importantes. O outro KPI é a parte da consistência. Então, como a Ana falou logo lá na introdução, o fato de você estar fazendo aquela mesma atividade sempre igual, né? Isso traz valor. Então, a gente viu ali quando o sondador tinha que trabalhar a coluna, né? Ele faz um pouco diferente cada vez. E a gente viu aí uma melhoria que vai até a 35% da redução daquela atividade. e às vezes é engraçado porque você está falando de dois minutos. Depende do projeto, né? Aqui em North America, às vezes, é 30 segundos de melhoria. Você vai, às vezes, numa plataforma offshore que a gente tem um projeto no Canadá, você fala de quatro minutos por conexão. Mas, quando você fala que você faz 100 conexões por poço, às vezes mais, 120, né? Então, cada segundo conta. E aí, você tem, obviamente, quando você espalha isso por um ano inteiro de perfuração, você começa a ter um valor agregado aí. Sem falar nos benefícios secundários que eu vou tocar daqui a pouco. Mas estou focando agora nos numérios do KPI. Então, otimização de performance, consistência, né? E aí, tem a parte direcional, comunicação com as ferramentas direcionais. O fato de a gente fazer de uma forma automatizada, diminuir o número de vezes que a gente tem que tirar a broca de fundo para fazer essa comunicação, né? Então, isso é algo que a gente viu o valor agregado, né? Então, reduziu aí praticamente o nível de aceitação dos comandos é de 97%. E, por último, aquele que você falou, do tempo perdido, né? Então, o fato de a gente fazer essa mitigação de risco automático permitiu a gente diminuir o número de viagens por etapa, né? Por sessão perfurada, e, obviamente, o número de falhas de ferramentas de BHA. Mas, assim, acima desses quatro numéricos, eu vou citar um que é a parte desse mais, desse procedimento, desse adesão dos procedimentos, né? Existe um esforço muito grande em fazer, às vezes, as lições aprendidas, né? De uma determinada, de um determinado local e a gente sabe o impacto que tem, às vezes, mudança de pessoal na sonda, né? E acho que a tomação tem um grande valor aí, que, às vezes, é difícil da gente medir, né? Mas que o fato de você acelerar, né? A escalabilidade, você aprendeu uma fórmula nova de fazer alguma coisa boa, no dia seguinte, você pode empurrar aquela receita, né? Para todas as suas sondas, sem ter que passar por todo esse processo de treinamento e reforço, né? Então, acho que é um pouquinho aí da nossa experiência, dos valores que a automação traz. Acho que ainda tem muita coisa ainda para ser descoberta, né? Valores que a gente talvez sejam somente vistos e observados mais no longo prazo, mas esses são desses últimos dois anos de implementação. Responde a sua pergunta aí, Osama e Benjamim. Ana? É, deixa eu continuar aqui, eu vou continuar até com uma pergunta do Benjamim também, Jaleu, a gente não esqueceu suas perguntas, a gente está vendo o site, a gente vai passar para elas, mas é que eu vou continuar nessa sequência que eu vou fazer uma minha também no gancho da dele, né? Então, o Benjamim pergunta aqui, né? Essa tecnologia é mais aplicável, é o Plavanic, na verdade, essa tecnologia é mais aplicável para postos em desenvolvimento, como aplicar em postos pioneiros onde não há postos de correlação próximos, e aí vem a minha pergunta que eu queria introduzir no meio disso também, eu acho que a fase de planejamento ela é o coração dessa automação, certo? Então, eu acho que toda essa mitigação de riscos, de toda essa inteligência artificial que vai ser colocada dentro da automação, ela é identificada exatamente nessa fase de planejamento, então, eu queria que você, juntando com a pergunta do Plavanic, como que isso agrega e como isso é orquestrado? E aí você já bem exemplificou a parte de lições aprendidas, eu imagino que a curva e o próximo projeto de poço depois de um projeto automatizado, ele já é algo que fica até difícil ser superado, porque você já deve estar quase no limite operacional. Perfeito, Ana, acho que você tocou aí um ponto bastante importante mesmo. Quando a gente fala de poço pioneiro, poço exploratório, acho que como o sistema, obviamente, como você falou, Ana, ainda mais para um poço exploratório pioneiro, você vai com certeza investir bastante tempo nesse planejamento e você vai tentar definir a melhor estratégia de perfuração para aquele poço. Então, você já começando, executando da maneira que você foi planejada, mesmo que não seja ainda a maneira ótima, já é um grande avanço, porque você, a gente sabe quantas vezes o procedimento é feito no escritório e muitas vezes não é necessariamente seguido no momento da implementação. Então, só de você já ter uma base assegurando que aquilo foi seguido e aí, obviamente, vem a segunda parte que você tocou, Ana, que é como você faz o que a gente chama de closing the loop, você fecha o círculo para o planejamento do próximo poço. Então, o fato de você conseguir capturar toda aquela data no contexto de como ela foi executada, que é importante essa parte da orquestração, aquele dado foi capturado quando estava fazendo determinada atividade e aí você tem aquela determinada lição aprendida e aí você utilizar todos esses elementos e você ter acesso a eles no planejamento do próximo poço. e daí você tem a capacidade de alterar o projeto do segundo poço. Então, a gente, obviamente, num projeto pioneiro, a nossa capacidade de tomar risco e de, digamos, colocar a máquina para funcionar na marcha 5 é reduzida. A gente vai começar muitas vezes com uma configuração que a gente fala do sistema um pouco mais conservadora, mas a gente vai, obviamente, estar coletando todos esses dados, utilizando todas as ferramentas de análise de dados para poder justamente otimizar não só no poço atual, mas também nos poços futuros. Então, pergunta bastante relevante, é, obviamente, no final das contas o que a gente está falando é de uma mudança da maneira como a gente faz o nosso trabalho, mas não necessariamente a gente precisa mudar completamente a maneira de pensar. Então, um poço pioneiro vai ter uma abordagem diferente de um poço de desenvolvimento, mas isso não quer dizer que a gente não pode agregar valor em ambos casos. Respondeu aí a sua pergunta, Ana Paula? Excelente, excelente. Obrigada, Rafael. O Samir quer fazer a próxima pergunta? Sim, Ana. O colega aqui o Murilo, Murilo Padilha, mandou uma pergunta que foi o seguinte, quais os maiores desafios encontrados na metodologia Total Well Delivered Drilling of Administration? Não somente nos pós-depressal, mas pós-localizados em outros campos também. Os maiores desafios. Olha, eu diria que o número um é justamente a adoção, porque, obviamente, a gente está bem perfurando poços há muitos anos, então, você está mudando a maneira de fazer as coisas que são feitas já há bastante tempo, então, esse gerenciamento de mudança e ter as pessoas, ganhar confiança das pessoas envolvidas no processo, digamos que é a etapa mais importante, então, realmente, planejar bem a implementação, ter, obviamente, a participação de todos os níveis, do mais alto tomador de decisões até, realmente, aquela pessoa que vai estar interagindo com o sistema na sonda, é importante que elas tenham um completo entendimento de como o sistema funciona, então, às vezes, quando eu gosto sempre de visitar as sondas, que a gente está operando, as que estão mais perto aqui de mim, e eu gosto sempre de conversar com o sondador, e é impressionante, eles querem saber cada detalhe, querem saber como o cálculo está sendo feito, por que está recomendando isso, por que está recomendando aquilo, e se esse entendimento não está lá, obviamente, o sondador toma o controle de volta e resolve fazer as coisas da maneira dele, então, investir nesse gerenciamento de mudança é a parte fundamental, e, digamos que, bem perto disso é a colaboração, então, para você fazer a implementação do sistema de automação, você precisa, obviamente, da operadora de postos, por exemplo, a Petrobras, que tem responsabilidade pelo planejamento do posto, tem a informação, o contexto, você tem a empresa de sonda, que tem o conhecimento dos equipamentos, onde aquele posto vai ser executado, e você tem a empresa de serviço, que vem com aquele conhecimento mais especializado, então, todas as três estão contribuindo no mesmo ambiente, então, essa colaboração, essa disposição para fazer acontecer, ela precisa estar lá, então, a gente já teve ambientes em que a gente tinha um bom relacionamento com o contratista da sonda, mas ainda não tinha, digamos, um bainho da operadora, e vice-versa, a gente tinha o bainho da operadora, mas o contratista da sonda não necessariamente estava ainda, digamos que, motivado a participar, então, é importante que, antes de você começar um projeto, garantir aquele alinhamento, e muitas vezes você sabe que esse alinhamento é comercial também, então, a gente está ciente disso, e é por isso que a gente está desenvolvendo essas parcerias com esses contratistas de sonda e equipamentos de perfuração para justamente já trazer, pelo menos da nossa parte, esse alinhamento, e aí, obviamente, o terceiro elemento é a operadora de poços, mas ela já tem um ambiente em que ela já tem um alinhamento comercial já pré-estabelecido. Eu diria esses dois exemplos aí são seus desafios. Como toda tecnologia, desenvolvimento ágil, a gente tem, obviamente, ocasiões em que a gente tem que deixar de utilizar determinada funcionalidade, mas a gente, obviamente, na Shulumberger, como é uma empresa de uma reputação muito grande, a gente tem um nível de verificação e validação dos nossos produtos, dos nossos softwares, antes da implementação de sonda, é bastante expressivo, então, mas, obviamente, como todo software, a gente tem momentos em que alguma coisa ali não necessariamente funciona da maneira como foi projetada, e isso é, obviamente, corrigido e consertado, digamos que isso aí é inerente a qualquer implementação de uma nova tecnologia, vai ter sempre aquela também curva de aprendizado da tecnologia como tal, existem diversas maneiras de fazer e a gente vai, obviamente, tentando melhorar conforme a gente ganha experiência na implementação. Obrigada, Rafael. Eu antes vou passar para a próxima pergunta, sem querer tomar o tempo aqui, mas eu acho que tem a ver com o contexto do que está, uma coisa que me chama atenção é que os números ainda não são significativos, de quantas sondas a gente tem automatizadas, e aí eu vi lá os seus exemplos que você mostrou e fica aquela pergunta, falta o que? Falta capacidade, falta investimento, falta vontade de querer quebrar esse paradigma e ir para a mudança, e o link que vem junto, quando você mostra lá, a gente ainda não é plug-in, plug-off, não é assim, ah, eu tenho uma sonda aqui, oba, eu quero automatizar, ela amanhã, você faz isso para mim, e aí você já falou lá da corrente alternada, eu acredito que isso não seja o único, né, mas o que que falta, assim, para a gente conseguir realmente se jogar mais nesse desafio e ir para esse passo mais adiante, assim, da automação, da perfuração, e aí trazer isso para águas profundas, porque eu vi lá nas sondas que você colocou projetos offshore, mas eu acredito que águas ultra profundas e profundas, eu não sei quantas sondas autônomas têm, tendo que ter a ver com segurança também, e o que que faltaria para a gente poder estar nesse contexto. Ok, eu vou responder, mas acho que aí o Sama também pode contribuir, porque eu acho que é interessante que cada, várias empresas estão realmente abordando essa digitalização de uma maneira diferente, mas o que eu vejo, Ana Paula, é que, obviamente, o ambiente até então, acho que agora está começando a melhorar, todo mundo de dedo cruzado aqui, que o preço do barril de petróleo está um pouco mais estável do que estava, digamos que há um ano atrás, porque a gente estava em um ambiente de Covid, antes disso, teve, obviamente, outras crises que a gente passou aí na nossa indústria, e, às vezes, o apetite por tomada de risco, por implementação de nova tecnologia, às vezes, é um pouco reduzido. Quando você fala de uma coisa muito nova, e a gente hoje viu alguns pontos de performance, agora tem mais papers, de publicações técnicas que a gente está divulgando os resultados, mas, dependente do teu, digamos, do comportamento das empresas, digamos que experimentar, querer experimentar esse tipo de tecnologias, é diferente. E, num ambiente, obviamente, mais restringido economicamente, o apetite é mais para tecnologias que já são field proven, coisas que você sabe que você pode quantificar de uma maneira muito mais precisa. Então, acho que esse ambiente que a gente viveu nos últimos anos não contribuiu muito para a evolução desse tipo de tecnologia, porque, justamente como você falou, existe uma necessidade de adequação dos equipamentos de superfície que, muitas vezes, requer um investimento, especialmente quanto maior a sonda, mais o investimento vai ser para trazer junto esses equipamentos e poder fazer essa automação. Então, obviamente, tem um nível de investimento importante. A Schumberger tem trabalhado, pelo menos, para a parte dela diminuir bastante o nível de investimento requerido, mas, ainda assim, é uma implementação de um sistema que requer um capital para começar a implementação. Então, acho que esse é um dos fatores. O segundo fator é um pouco daquilo que eu estava falando do alinhamento comercial. Então, acho que a cultura do óleo e gás é um pouco competitiva, tanto entre operadoras quanto empresas de serviço e acho que a digitalização está mexendo com isso de uma maneira muito legal. Agora, todo mundo, acho que o exemplo que eu dei hoje aqui da Inovê, a Inovê tem um sistema de automação e a gente, muitas vezes, em ocasiões, pode ser visto como competidores, mas a gente falou, bom, você tem uma parte que é boa, eu tenho uma parte que é boa, e se a gente colocar essas juntas e encontrar um modelo que funcione e que seja economicamente viável? Essas conversas, há dois, três anos atrás, elas nem começavam. Não, era como assim vou conversar? Então, acho que isso está mudando até, tanto para as empresas de serviço como operadoras para contratistas de sonda. Aqui nos Estados Unidos, como, obviamente, tem muitas empresas atuando, você vê empresas que fazem operação de sonda, vendendo serviço para outras que fazem manufatura de sonda. Então, agora, acho que a disposição para colaborar está muito maior. E, obviamente, você falou do tema de águas profundas, eu acho que também tem um technology gap, tem a necessidade de ainda fazer um pouco de investimento em pesquisa e desenvolvimento, e isso também requer um apetite de capital das empresas. Então, obviamente, agora a expectativa é que isso possa acelerar com as empresas um pouco mais dispostas a investir em desenvolvimento de tecnologia e fazer parcerias nessa parte tecnológica também, para os novos produtos, para as novas fronteiras. Tenho certeza que o Summer quer complementar. o nosso sonho é poder utilizar soluções como essa e outras em larga escala. Eu acho que, pegando o segundo ponto que você colocou, é fundamental. Eu acho que a gente tem que inovar não só em tecnologia, mas em modelo de negócio também. A gente precisa conseguir firmar parcerias que sejam estimulantes para ter inclusão de novas soluções ocorrem de maneira mais natural. E para isso, a gente precisa estabelecer para a gente que tem um ganha-ganha. Como você falou, quando a empresa já está desenvolvendo uma nova solução, tem um investimento ali associado. então há uma expectativa de retorno em relação a esse investimento e também de levar uma fatia desses ganhos que você mostrou. Esses ganhos não podem ficar somente com a operadora. Eles têm que alguma fatia tem que ir para para o serviço. Então, acho que a gente tem que evoluir nesse sentido. Eu acho que para o contrato de serviços não é tão complexo fazer isso. O contrato de serviço é um pouquinho mais difícil, mas acho que esse é um caminho. Se a gente conseguir ter esse alinhamento, ter esse ganha-ganha estabelecido para todo mundo sair ganhando com a inovação, a gente vai conseguir ter mais agilidade e incorporar novas soluções. Não só essa, mas várias outras. Perfeito. Muito bem dito. Acho que é isso aí. Esse apetite de inovação tem que estar em todos os níveis. Concordo. Super comentário. E acho que essa... E começa... Eu acho que é isso. Apesar de a gente estar caminhando tecnologicamente para esse cenário que a Ana Paula falou e eu comentei aqui. Amanhã eu quero esse negócio lá. Vamos chegar lá. Mas a gente, obviamente, está numa etapa de expansão e essa escala ainda, ela, obviamente, está aí na frente da gente. Então, para chegar aí, essas parceiras já tem que estar. Todo mundo já tem que saber como funciona, como operar, qual é a expectativa, quanto cada um vai poder, obviamente, recuperar desse investimento. E isso tudo vai contribuir para a aceleração. Legal, Rafael. Vamos abrir para uma outra pergunta da Braulia. Depois a gente volta para os outros mais colegas. Ela fez a pergunta aqui, que foi o seguinte. A área de desenvolvimento nova, ali onde a gente tem poucos postos de situação, seria possível fazer o uso de um universo amostral, de um campo correlato? Existe uma customização dessa solução nesse sentido? Olha, muito legal essa pergunta. Então, digamos que assim, como a gente faz a incorporação dessas, desses dados, esses postos correlados, ainda é bastante, digamos que, controlada pelos usuários, pelas pessoas que estão ali manipulando dados. O que a gente está trabalhando muito ativamente é justamente fazer o máximo possível a inferição do que seria ótimo baseado nessas informações, mas ainda é algo, um processo analítico que ainda passa por um processo de engenharia de validação. Então, assim, eu acho que existe a capacidade, obviamente, se você tem uma customização, uma palavra muito importante, mas ao mesmo tempo muito perigosa, porque tem níveis de customização. Obviamente, se você permite o usuário mudar tudo, primeiro, obviamente, o desenvolvimento por trás da tecnologia se torna muito complexo e, ao mesmo tempo, você perde aquela capacidade de estandarizar e de customizar. Então, obviamente, existe aí um, quando a gente fala o nosso produto e a nossa solução, ela é customizável, ela é, ela pode ser adaptada, mas existem limitações com quão customizada e quão adaptável ela pode ser. Então, eu acho que é um sim e não, uma resposta de sim e não. Obviamente, todo o conhecimento que você coloca em engenharia de poços para fazer o estudo dos poços de correlação, ele vai poder ser transmitido para o sistema de automação para, dentro das limitações desse sistema, realizar aquelas atividades de forma consistente. Então, acho que, assim, a disponibilização de dados é totalmente fundamental e importante para essa preparação. Excelente, excelente. Vou perguntar da Braulia. Braulia, muito obrigado. Rafael, eu tenho uma pergunta minha aqui quando você estava apresentando, eu fiquei curioso para pegar a sua percepção em relação a que momento a gente está conseguindo ou vai conseguir conectar esse sistema com modelos geológicos e softwares de geonavegação para a gente poder automatizar a geonavegação de poços. Principalmente, a gente sabe que a geonavegação é um desafio principalmente em poços horizontais e direcionais. Então, se fosse possível, como é que está o desenvolvimento e a implantação nesse sentido para a gente poder aumentar a MAPP e pegar as melhores porções de reservatório? Perfeita a pergunta. Essa merece aí. Realmente, é o último nível de otimização, não só de entregar o posto na trajetória planejada, mas se maximizar o retorno em termos de produção. Hoje, a Chilumberger está com o que a gente chama de um sistema de nosso steering advisor, de controle direcional automatizado. E a solução existe tanto para motores, que já existia há algum tempo, e agora a gente está implementando para ferramentas de perfuração rotativa, o RSS Rotary Steerable. Então, o objetivo dessas ferramentas ainda é fazer a trajetória de forma mais econômica dentro da trajetória planejada. Então, obviamente, esse Chilumberger obviamente tem uma capacidade, uma presença muito forte nessa parte de geonavegação, e isso é, obviamente, parte do, digamos, estou buscando aqui a palavra, roadmap de desenvolvimento, do planejamento. Digamos que a gente faz parte da evolução dessa tecnologia, mas a gente ainda não está lá, a gente ainda não está lá. Obviamente, se você usar a ferramenta de geonavegação e mudar o plano, a ferramenta de decisão vai ajustar a recomendação para ficar mais perto daquele plano, mas ainda é um processo que você tem que definir a nova trajetória e publicar aquela nova trajetória para a ferramenta poder fazer a recomendação. Essa integração, um loop mais rápido de você justamente querer maximizar o NetPay de forma, sem ter uma intervenção humana, ainda está no nosso roadmap de desenvolvimento. muito bom. A gente está agora justamente fazendo a implementação da parte sem a geonavegação nas nossas sondas aqui, onde tem a gente operação de serviço. E o principal valor que a gente está querendo entregar no primeiro dia é, obviamente, remover todo mundo da sonda, aumentar a qualidade da navegação do poço, e aí, obviamente, esse seria o próximo passo imediato nessa jornada de desenvolvimento da tecnologia. Estamos quase lá, estamos quase lá, você é mesmo. Bom, foi bem, Rafael. Gente, a conversa está muito boa, mas aqui já são 7h36, queria mesmo chamar o Pedroso aqui para nos acompanhar e trazer a última pergunta que está lá no nosso chat. Ou, se você quiser, Pedro, eu faço aqui também. Não, não, desculpe, o famoso, você está no mudo, então, eu estava no mudo aqui daí quando eu fui ver uma excelente apresentação, Rafael, eu achei ótima. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta do Jalael, Jalael, que eu achei bem interessante, na verdade, e tem mais algumas aqui, mas eu acho que vou utilizar a minha prerrogativa de presidente, vou fazer algumas minhas também, tá? Então, vamos começar pela pergunta do Jalael. Em caso de mudança repentina na operação do poço, o sistema é capaz de fazer uma MOC, uma gestão de mudança de forma mais automatizada, ou seja, o sistema consegue ajudar a gente a fazer uma MOC, no caso, detectou uma perda ali momentânea, ou algum tipo de mudança forte em um parâmetro, ela ajuda a gente a fazer uma gestão de mudança? Então, a gestão de mudança, obviamente, como a gente está querendo melhorar esse processo, é digitalizar ele, então, se a gente fizesse uma comparação com, digamos, o cenário anterior sem a ferramenta de digitalização, obviamente, existaria um caso, como você falou, Pedroso, uma perda mais significativa, opa, temos que fazer alguma coisa diferente, aí é todo mundo, ligações, todo mundo vai para o escritório, teleconferência, faz aquele esforço no planejamento, e, obviamente, esse planejamento, no final das contas, se converte em algum tipo de documento, algum tipo de ligação, instrução verbal, diferentes empresas vão levar esse processo de uma maneira menos ou mais, digamos que, rígida. Com o sistema digital, obviamente, você tem esse canal de comunicação feito de uma maneira mais autônoma, você não, não é que você elimina o fator humano de replanejar o poço, mas você vai ter, obviamente, agora a gente está falando um pouco da ferramenta de planejamento, onde você vai ter as pessoas colaborando naquele ambiente de planejamento, vai ter um processo, obviamente, de revisão e aprovação digital, e esse novo projeto, ele é passado para o sistema digitalmente para ser executado, então, isso, digamos que seria uma mudança maior. O que a gente falou hoje, que é o projeto de solução de execução, permite um gerenciamento de mudança, digamos assim, mais light, algo com o que a gente não precisa, não é um desvio de poço, a gente precisa mudar o procedimento, precisa fazer uma manobra, precisa trocar a broca, então, esse tipo de mudança a gente pode lidar diretamente com o sistema de execução, sem necessariamente ter que voltar para o sistema de planejamento, e a resposta automática que você falou vai depender do tipo de risco, então, obviamente, isso é uma parte do desenvolvimento, qual é a quantidade de riscos que a gente pode automatizar, então, isso também vai depender um pouco do tipo de atividade, para os que a gente conversou hoje de vibração, perfuração de formação mais dura, envio de comandos para ferramentas de perfuração, algumas coisas que ele vai fazer automático, algumas coisas ainda tem que depender do sondador e do fiscal, mas aí entra, por isso entra aquela parte de orquestração, onde justamente você quer facilitar o acesso à informação, a colaboração, eu escrevo um procedimento aqui para aquela atividade no meu escritório, o fiscal que está na sonda, ele pode obviamente comentar, ele pode fazer alterações até o momento que a gente passa aquilo para o sondador. Jóia, deixa eu fazer mais uma agora, até porque você tocou num ponto aí, a taxa de penetração ou o peso sobre bloca que pode ser regulado automaticamente e tudo mais, e até nós lá na nossa empresa a gente fez um blind, pegamos os dados de sonda e tudo mais e tentamos fazer uma otimização, digamos, usando essa inteligência artificial, tentando automatizar e vendo o resultado. E daí a gente viu que para offshore nós temos algumas limitações a mais, por exemplo, tinha uma restrição de descida ou subida de coluna e era por questão de tempo, ou vento, ou maré e tudo mais. O sistema consegue capturar essas coisas que não estão exatamente no parâmetro medido? Ou seja, não é só peso sobre bloca, é peso sobre bloca e mais o RIV lá fora. Eu consigo capturar isso? O sistema consegue capturar isso e botar no KPI? Então, por exemplo, o RIV é um dos temas que vai depender muito do sistema de superfície na sonda, dos sensores, da correção que a gente tem do movimento do bloco. Mas tentando expandir a tua pergunta para outros ambientes, que acho que você deu um exemplo do peso da broca, mas é, obviamente, o vento. Obviamente, você vai ter esse planejamento, você vai ter essas condições de contorno que vêm do planejamento, mas as condições de contorno estão mudando. Então, obviamente, a capacidade de automatizar essa mudança vai depender muito da quantidade de dados que você tem, da experiência local. Mas acho que o mais importante aqui, que eu costumo falar que a gente consegue entregar valor no dia 1, é que quando você resolver fazer de uma maneira, por qualquer razão que seja, você realmente executar daquela maneira. Então, por mais que, às vezes, a ferramenta não consiga fazer uma previsão com todas essas variáveis de qual é a melhor maneira, mas se você tem um sistema de suporte de engenharia para fazer a definição desses processos, procedimentos, pelo menos o sistema vai poder executar da maneira que você foi planejado, para o bem e para o mal. Vamos manter aí essa... É que, obviamente, um projeto ruim vai ser executado de maneira ruim, mas isso ainda é melhor do que você executar sem saber necessariamente como você está executando. Então, essa captura de dados volta para aquele comentário de fechar o loop com o aprendizado. Então, você planejou de uma determinada forma, você executou como você planejou e aí você aprendeu como deveria ser feito diferente. Às vezes, a gente acha que tudo que a gente planeja é executado na sonda. Quem esteve em sonda às vezes sabe que não é bem dessa maneira. A gente pega o plano e a gente executa uma versão daquele plano. Então, o fato que a gente está agora podendo ser mais, digamos, rígido, talvez não seja a melhor palavra, mas que a gente possa executar esses planos de uma maneira mais controlada, a gente pode realmente aprender e otimizar. E agora, deixa eu só fazer uma provocação rápida. Eu gosto de provocação. Isso aí é essa a implementação que a Ana perguntou. Eu já disse que a nossa indústria é um pouco conservadora e às vezes beira o imobilismo. Você acha que algumas soluções que poderiam ter sido implantadas há 20 anos atrás estão sendo implantadas agora? Realmente, a gente patina. E essa me parece que ela é extremamente, eu estou procurando a palavra multicontratual. Eu preciso da integração da operadora, da drilling contractor, de todos os prestadores de serviço e tem um investimento e tem toda uma preparação e tem todo, ou seja, é uma demanda realmente um grande esforço. Voltando um pouquinho, eu lembro quando teve uma condo que a indústria inteira falou agora precisamos melhorar porque senão a indústria como toda afunda e todo mundo se uniu, não interessava se era prestador de serviço, operadora ou mesmo agência, sentamos junto e botamos para funcionar um sistema melhor de controle de poço e de gerenciamento de mudança de integridade e tudo mais. Não vale a pena, você disse, não, a gente está fazendo aqui contato com a NOV e tal, mas a NOV é um concorrente transversal, tangencial. Não vale a pena botar todo mundo sentado numa sala e falar assim, vamos botar esse negócio para funcionar sem competição e tal e juntar não só com a NOV mas também com os vermelhos, com os verdes e os outros sentar todo mundo e falar assim, ó, vão tentar fazer esse negócio plug and play? Eu posso tirar o verde e botar o azul sem dor? Eu posso tirar a NOV e botar a outra? Eu posso entrar na sonda da TransOcean ou da, né, e colocar e fazer isso funcionar essa, isso não adiantaria porque é um desejo da indústria, a gente vê todos os movimentos, é o de vocês, é o das operadoras, é, as operadoras estão, né, indo para o poço web, poço 4.0 e tudo mais, não valeria a pena sentar todo mundo junto e tentar padronizar, melhorar e falar todo mundo vai ganhar com isso? Com certeza, Pedroso, aqui a gente participa, né, e obviamente todo mundo que pode participar do ambiente, especialmente automação, vou falar de um tópico, porque obviamente a OSDU incorpora dados e transferência de dados de uma maneira bem global, toda a parte reservatória, que acho que é a parte que está mais madura, e agora começando, engateando para a parte de execução de operações de construção de poços, e a gente tem um grupo, né, que é o DWIS, então não me pergunta o que significa agora, vou ter que consultar aqui os meus documentos, mas é o DWIS, e esse grupo justamente está tentando fazer isso, estandarizar essa interface para fazê-la para o gameplay, aí eu estava sexta-feira passada na reunião com o pessoal, tinha Shell, tinha Inovit, tinha Neighbors, Total, Baker Hughes, então digamos que os big, todos, não vou falar todos, mas muitos dos grandes stakeholders aí estão participando, mas eu tenho que também dizer que a velocidade com que está indo às vezes não é, como você falou, não é a velocidade que a gente gostaria que fosse, por diversas razões, eu acho que ainda existe muito essa resistência, o open ainda é uma coisa que a gente está aprendendo a lidar, eu acho que no óleo e gás, mas isso não impede que a gente faça micro acordos, micro OSDUs, e a gente teve alguns, já tem algumas conversas com algumas operadoras e algumas provadoras de sonda, então, olha, esse negócio está indo muito devagar, como é que a gente pode acelerar? Se a gente fizer algo com um funding mais restrito para um grupo mais específico, com o apetite de obviamente promover, então eu acho que assim, o apetite está aí, eu acho que a Schoenberger tem demonstrado bastante interesse em facilitar, inclusive, a interface do Drillops, a gente doou para a OSDU, então, fomos uma das empresas que a gente doou a nossa interface justamente porque a gente quer uma interface, se for a nossa, é ótimo, porque a gente não precisa investir, mas se for a de alguém mais, contanto que todo mundo adote, tudo bem, vai ter um esforço de desenvolvimento e a gente já pode utilizar o nosso sistema em qualquer sonda, mas o que faz ficar complicado é cada um querer fazer de um jeito diferente, então, acho que existe um alinhamento muito forte da Schoenberger e participar de conversas como essa que você acabou de escrever, de sentar nessa mesa e tentar chegar numa conclusão comum. Beleza, estou sentindo para que dê certo logo. Exato. Alguém, quer fazer algum comentário de sinal, Ana, ou Sêner? Está no mudo. Aí fica difícil, não é, Pedro? Eu ia agradecer mais uma vez, eu acho que foi excelente a sessão, Rafael, muito obrigada e eu acho que essa conversa que a gente fica de ter ação depois e que bom que você trouxe isso no final, Pedro, é um desejo de todos nós, eu acho que a gente já está na nova era, só falta a gente trazer o que é da nova era, essa nova, e tudo é interdisciplinar, tudo é integrado, integrado de verdade, é aquela coisa de eu sento em cima do conhecimento e eu sou mais poderoso, isso já era, isso já passou, eu sento em cima do conhecimento e eu fiquei para trás, então é assim, a gente tem que todo mundo colaborar junto e ver a indústria dar esse salto, esse passo, fico olhando sempre com muita vontade de ver acontecer, de ver aí uma sonda totalmente automatizada, brasileira, pré-sal, nesses campos nossos super desafiadores e a gente comemorando aí como toda essa parte de digitalização. navegando direcional do SEMER ali lá no reservatório. Isso, tudo, tudo dentro de um grande data lake, lições aprendidas ali na hora e vamos chegar no edge disso aí, acho que está na hora e a gente tem tecnologia e capacidade para isso, né? Gente, muito obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui, obrigada, Rafael, pela excelente apresentação, o SEMER por estar pela parceria aqui hoje e Pedroso é sempre com o coração cheio que eu agradeço a SPR e fazer parte dessa diretoria e caminhar aí junto com vocês. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal, que eu me agradeço bastante, muito interessante a conversa, a provocação no final de Pedroso realmente nos faz aí mexer aí da cadeira, né? Muito bom. Ótimo, gente. Eu agradeço a agradecer também. Então, tá, gente, gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, foi uma longa sessão, realmente depois a gente fica batendo papo, mas eu não aguento, eu tenho que bater papo aqui e conversar, acho que a gente aproveita muito, né? Então, gostaria primeiro de agradecer a nossa audiência, a gente tem um público que é o Clavinique, o Jaleel, o Cosme, que já aposentou e acho que está ainda com saudade dessa vida de petróleo, então gostaria de agradecer a nossa audiência que ficou aí e, claro, agradecer muito ao SEMER pela moderação, Ana Paula, como sempre, muito, assim, perfeita, e ao Rafael pela excelente apresentação, muito obrigado, Rafael, obrigado a todos e obrigado ao Faruque que estava aí atrás das câmeras fazendo isso funcionar. Então, lembrando, próxima terça temos mais um encontro, nos encontramos aqui às 18 horas nesse mesmo canal. Muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e até semana que vem. Obrigado. Obrigado, pessoal, obrigado pela oportunidade. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.